18, o César tem 2 a 0 no jogo, e esse jogo é em Uberlândia. Alex, que defesa da Pia, hein? O ataque ali da Ellen, buscou a Ellen de novo. Jaqueline dá um manchetão e passou pro lado do Praia. Tássia, Claudinha, de frente com a Michelle. Bloqueio, bloqueio. E o bloqueio foi da Piquirina, hein? Foi da Priel, diz o bloqueio. Vamos ver de novo? Ou foi da Deise? Melhor dizer, foi da Deise o bloqueio, né? Vamos ver de novo, vamos ver mais uma vez. Jaqueline deu o manchetão, a Pri tava no fundo. Foi a Deise ali, ó. Ó, Deise na mão direita, espelhada. Olha, o comportamento do César hoje é pra orgulhar com...